Pinto Lopes Viagens Já sabe que também nos pode seguir nos sítios do costume No nosso site ou nas redes sociais Vamos à pergunta do dia Quantas vezes Portugal ganhou o campeonato do mundo de futebol de praia? Ora bem, de praia De praia Do mundo, não é de Europa? Do mundo Quantos aqui houve? Duas ou três Já houve uns quantos Porque aquilo acho que também é dois em dois anos Eu digo duas ou três O que eu sei é quantas vezes Portugal ganhou Duas Dices duas Duas Três Quem dá mais? Carla Está em três Está em três Uma Uma Um, dois, três Está arrematado para aquela senhora Três Vamos ver, vamos ver Pepe Já tinham saudades do Pepe Ele pode ter deixado o futebol Mas não abandonou a atividade física Aquilo é um monstro Para o bem ou para o mal? Para o bem Isto é tudo do bem agora O Pepe já deixou o lado negro da força Já deixou as cabeçadas Ser um bocadinho Tinha E algum proveito também Irrestível Era, era Mas pronto, eu acho que Se já lá vai A idade fez A maturidade A maturidade faz maravilha Como nós aqui em estúdios estamos muito mais calmos Antes andava tudo Sim, andámos aí à cabeçada É um ponto de pé Bem, foi a 8 de agosto Que o antigo internacional português Campeão da Europa Com a seleção Anunciou o fim da carreira Aos 41 anos Também já estava na hora Mas pensava-se que Pepe Que esteve neste último campeonato da Europa Ainda prosseguisse a carreira No estrangeiro Talvez na Arábia Saudita Para ganhar uns copos Mas foi mesmo o fim da linha Para ganhar uns copos Uns cobras Cobras Uns cobras na Arábia Saudita Olha É sexta-feira Mas calma ainda Ainda não é Por acaso Estou a ver um bocadinho da Georgina Sei Riorina Riorina Estás a ver a série? Estou a ver a série A segunda temporada Não tenho vergonha disso Não, mas Também já vi Claro Estou a ver Não, agora já é a terceira É a terceira Agora já é a terceira Estou perdida Pois não sei É fantástico Ah, senta-te para dizer Não Isso é que é fantástico É exatamente Como preencher uma temporada Bem Só que o Pepe não para Ele deixou o futebol Mas agora Não voltou aos relevados Atenção Ele agora prefere As duas rodas Há dois dias Partilhou nas redes sociais Várias fotografias Numa bicicleta E a subir a Serra da Estrela Não fez a coisa por menos Pois é Pois é Ele não está para brincadeiras Até há uma fotografia Da bicicleta encostada Tem cestinho? Não tem cestinho Não Mas tem uma parte Para a bazuca Para a serra da Estrela Eu vou lavar a bicicleta Com cestinho E com ramos A pedalar que se farta Não sei se algum clube Quiser aí para Para a próxima volta a Portugal Claro Corpo, mente, vida Muito bem Corpo, mente, vida Está dada a dica Vida, mente, corpo Mente, corpo, vida Olha, por falar disso tudo Não queres abordar Um estranho caso Da suspensão Que é Jimmy Button Queres então Da suspensão Do futebol de praia Do Sporting Braga Pois é Tu queres falar sobre isso É Paulo Tem-te incomodado Não, mas tem-te incomodado Pau, tu disseste Agora vá lá Agora estamos aqui À frente toda a gente Há uns dias Que o caso me incomoda É verdade E o anúncio foi feito Há dias Pela direção do Braga Acho que a maior parte Das pessoas que acompanham Estamos a falar de futebol de praia Futebol de praia Futebol de praia Sporting Braga Ficaram surpreendidas Com esta decisão De suspender A modalidade A secção de futebol de praia Do Braga É que o Braga É uma potência nacional E europeia Desta modalidade Não são só assim Uns amigos que se juntam Para dar uns toques Na praia Já ganhou quatro campeonatos nacionais E ganhou também O equivalente À Liga dos Campeões E era o segundo classificado No ranking mundial de clubes E de repente Puf, desapareceu Já não há futebol de praia Não é o primeiro clube a fazê-lo Depois de alcançar Muito sucesso Em Portugal O Sporting fez o mesmo Em 2022 E em Espanha O Barcelona Que é um dos clubes Mais ecléticos do mundo Do Sporting também Também acabou com o futebol de praia Mais surpreendidos Ficaram ainda os jogadores do Braga Que foram informados Do fim da secção Através de mensagem Um deles disse Ao site Mais Futebol Que julgava tratar-se De uma brincadeira Não era Não era Era mesmo o fim Do futebol de praia no Braga Este caso gera Muitas dúvidas Até sobre o futuro Da modalidade O futuro Da modalidade profissional E que alguns até gostavam De ver nos Jogos Olímpicos Mas assim Pelo andar das coisas Não vai chegar Aos Jogos Olímpicos Não vai acontecer É mesmo um estranho caso Não é? Ainda não há uma justificação A decisão E a forma como foi Foi de uma forma abrupta Não foi preparado Não foi Estamos a pensar Não De um dia para o outro Acabou E os jogadores também Receberam a notícia Dessa forma Olha eu quero dar-vos Outra notícia Esta é muito gira Há quem pense Que só pessoas Desinformadas São vítimas De burlões Só que não Só que não E esta história É tão incrível Que Merci Olha Merci Já há uma série Na Netflix Até um dos clubes Um dos maiores clubes Ainda há pouco Estava a falar do Barcelona Até um dos maiores clubes Do mundo Pode ser enganado Por alguém Que se faz passar Por um agente de futebol Aconteceu Ao Barcelona No verão de 2022 E não foi Num negócio obscuro Foi na contratação Do jogador polaco Robert Lewandowski Um dos melhores jogadores Do mundo Uma das contratações Mais badaladas Daquele verão E o Barcelona Conseguiu ser burlado E então Como é que é esta história Na altura Houve vários diretores Do clube A receber um e-mail De alguém Que dizia ser O empresário israelita Também muito célebre Piniz Aavi No e-mail Era solicitado Que uma parte Da comissão Que lhe cabia Pelo negócio Da transferência Fosse transferida Para uma conta bancária Do Chipre Nem assim Era suspeito Nem assim estranharam É que Não só não estranharam Como não contactaram Primeiro Pois Primeiro Não contactaram Não falaram Não E estamos a falar De um milhão De euros Era solicitada A transferência De um milhão De euros Para aquela conta Era um sinal Era um sinal Para a compra Da casa E não é que o clube Transferiu mesmo o valor Assim Assim Transferiram o valor E só para vos dar aqui Como isto é estranho A conta tinha como titular Que estava identificado no e-mail Um tal Michael Gerardos Hermanos Demon Advogado O preço da Nigéria Não É quase O preço das trevas Não é A seguir Este clube Vai comprar O padrão Dos descobrimentos É muita ingenuidade Havia aqui Uma série de Bandeiras vermelhas De alertas Mas perdeu o dinheiro Perderam mesmo Qual é que foi a sorte A sorte foi Que o banco No Chipre Bloqueou a transferência Porque a considerou De alto risco Isto porquê Porque a conta Tinha sido aberta Há muito pouco tempo E entrava logo o milhão Não é E não tinha qualquer Não havia outras transações Registadas naquela conta Portanto O banco Ao bloquear O dinheiro Não chegou A esta conta O destinatário O tal Senhor Michael Gerardos Hermanos Demon Ainda protestou Juntos do banco Insistiu Para que fosse libertado Aquele valor Mas nada feito E assim O Barcelona Apesar de ter metido Aqui os pés Pelas mãos Conseguiu Recuperar o dinheiro Vamos lá A pergunta do dia Quantas vezes Portugal Ganhou o campeonato Do mundo De futebol de praia Olha Um, dois, três Hoje Só por ser Sexta-feira Acertou o Paulo Foram duas vezes Duas Duas vezes esta semana Esta semana Estou fortíssimo Esta semana Já acertou as duas Já queres arriscar Os anos em que Portugal Já está bom assim Não mexe Não mexe Não mexe Não mexe Não mexe Stop de calma Direto 2015 e 2019 Portugal Campeão do mundo Exato Grandes anos Grandes anos Da praia O Três Toques Tem o patrocínio Da Pintelopes Viagens